Hoje, o tema da aula está relacionado com o quê? Com a Lei 14.905 de 2024. Está o carro? Esta lei está clara a que se destina. A que se destina? Qual é o tema da lei? Basicamente, o artigo 1º deixa claríssimo. Alterações no Código Civil que dispõe a respeito de atualização monetária e juros. Atualização monetária, nada mais nada menos, é a correção monetária. Juros é aquele percentual para remunerar o capital. Eu não vou entrar em questões semânticas de tipo de juros. Nós temos juros moratórios, juros compensatórios. Não vou entrar nessa discussão. Está legal? Primeiro, eu vou falar da lei. E depois, eu vou falar da lei versus a ADC 58. Está legal? Por quê? Porque eu, ao preparar a lei, eu fiz algumas análises. Li novamente o voto do ministro Gilmar Mendes. Para os senhores terem uma ideia, o acordo do STF na ADC 58 tem 230 páginas. Contudo, o voto do ministro Gilmar Mendes, que foi o voto condutor, vai até a página 59. Que foi o voto que foi acompanhado pelos demais ministros do Supremo Tribunal Federal. Talcá? Às vezes, uma decisão do STF em controle concentrado, como é o caso da ADC, como também em repercussão geral, tem aquilo que nós chamamos do efeito erga hominis e o efeito vinculante. Contudo, mesmo sendo um precedente vinculativo, que obriga o artigo 927 do CPC, pode ser que ele possa vir a ficar superado por uma nova atualização legislativa. Então, a questão é... Vai valer a lei 14.905 ou vai valer a ADC 58? Em segundo lugar, eu posso aplicar o Código Civil Aos critérios de atualização e de juros dos créditos trabalhistas? Interrogação. Todas essas análises, elas ainda são superficiais. Todas essas colocações, elas vão demandar reflexão por parte de nós, operadores do direito. Então, o que eu vou falar não fecha a questão. ADC 58 versus lei 14.905. Não fecha a questão. Agora, o que eu posso dizer é como é que fica lá na Justiça Comum. Então, eu só vou falar, por enquanto, da lei 14.905. Basicamente, os dois artigos mais importantes que foram alterados são o 389 e o 406. O 389 e o 406. Além da matéria estar vinculada à atualização e aos juros no Código Civil, um segundo detalhe importante, introdutório, é o período em que a lei passa a ter vigência. A lei tem uma vacácio-legis de 60 dias. A vacácio-legis está no artigo 5º, inciso 2º, da lei 14.905. Então, a nova redação do 389 e do 406, que são os principais artigos alterados, não estão valendo por enquanto. A lei foi publicada no dia 31. Temos 31 dias, mais 29, 60. Acredito que, salvo o melhor juízo, que a entrada em vigência, ultrapassada o período da vacácio-legis, é o dia 30 de 8 de 2024. Pois bem, falando do 389. Toda e qualquer dívida, trabalhista ou não trabalhista, tem o principal, tem a atualização, tem os juros e tem os honorários advocatícios. Isto está no 389 e no 406. O 389 do Código Civil está lá no capítulo das disposições gerais, enquanto o 406 está no capítulo dos juros legais. A grande inovação é, no 389, vou ler o 389, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários advogados. Há uma pequena alteração no caput do 389, mas esta alteração não muda a essência do caput. A grande alteração está no parágrafo único, que não há no Código Civil, mas que passará a haver ultrapassado o período da vacácio-legis de 60 dias. É o parágrafo único que contém a seguinte redação. Na hipótese ou índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do índice nacional de preços ao consumidor, o IPCA. apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ou do índice que vier a substituir. Bacana, tranquilo, não há dúvidas. quando não houver previsão legal ou quando não houver previsão convencional no contrato, como critério legal no Código Civil, a partir do dia 30 do 8, como critério de atualização legal, vale o IPCA. O IPCA não tem nada a ver com o IPCA-E. São dois índices distintos. O IPCA é um, o IPCA-E é o outro. Ok? Essa é a primeira alteração. Quando a lei fala em atualização, mas não diz o critério, ou quando o contrato não estabelece o percentual, vale o IPCA-E. Perdão, o IPCA. Bom, fechei questão no artigo 400-389. Aí vocês diriam assim, professor Francisco, o que o senhor falou que o caput, mesmo alterado pela lei, não teve uma alteração de fundo? Vou explicar para vocês. Então, agora, eu vou ler a redação atual do caput. eu primeiro li a redação proposta pela lei. Vou ler a redação atual, porque ela está em vigência até o dia 29 de agosto. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros. Até aí, está igual com a lei. E atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos. E honorário de advogado. A lei diz assim, juros, vírgula, atualização monetária e honorário de advogado. Então, vocês viram que essa parte que diz assim, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, ela deixa de ter razão porque o parágrafo único passa a prever quando não houver previsão expressa no contrato ou na lei específica, passa a indicar o IPCA, que é o índice estabelecido pela Fundação IBGE. Ok? Ponto. Claríssima a inovação legislativa. Esta inovação está de acordo com as recentes decisões do STF para as dívidas civis. passo, então, a falar do 406. E no 406 que fala dos juros, no atual texto do CPC não há parágrafos. A lei 14.905 altera o caput e propõe três parágrafos numa sistemática que é uma inovação no tocante aos juros. Bom, vamos, então, falar pari-passo do caput. Vou ler a redação proposta pela lei. Quando não forem convencionados ou quando oforem sem taxa estipulada ou quando provierem de determinação da lei os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. Temos uma inovação. Agora vou fazer um comparativo com a atual redação do Código Civil. Quando os juros não forem convencionados ou forem sem taxa estipulada ou quando provierem de determinação da lei até aí não mudou nada. Serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devido à Fazenda Nacional. por regramento específico é a Selic. Então a Selic como critério de juros passa a ser substituído por essa taxa que se chama taxa legal. Os parágrafos um, dois e três detalham detalham como será calculada essa taxa quem é responsável pelo cálculo. Quem é responsável pelo cálculo é Conselho Monetário Nacional barra Banco Central. Parágrafo segundo. A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central. aí já temos aonde e como pesquisar qual vai ser a taxa legal. E eu vou fazer um parênteses no 406 e vou no artigo e vou no artigo quarto da lei 14.905 e o artigo quarto diz assim só um detalhe o artigo quarto da lei diz assim abro aspas o Banco Central do Brasil disponibilizará aplicação interativa de acesso público que permita simular o uso da taxa de juros legal estabelecida no artigo 406 da lei 14 da lei 10.406 que é o código civil em situações do cotidiano financeiro todos nós sabemos da calculadora do cidadão é uma ferramenta que está na internet e que disponibiliza várias situações para que a gente possa saber a variação de um índice num determinado período etc provavelmente na calculadora do cidadão vai ter um link para a taxa legal então a Selic como critério de juros está substituída a partir do dia 30 de 6 30 do 8 de 2024 pela chamada taxa legal e como é que é calculada a taxa legal parágrafo primeiro retornando ao artigo 406 parágrafo primeiro do artigo 406 a taxa legal é a diferença entre a Selic deduzido em PCA vou repetir a taxa legal é igual taxa Selic menos IPCA simples quem vai fazer a metodologia do cálculo Conselho Monetário Nacional Barra Bacen Banco Central do Brasil haverá uma ferramenta na calculadora do cidadão essa ferramenta vai necessitar da normatização do Conselho Monetário Nacional da criação da ferramenta e a inserção na calculadora do cidadão aí vocês poderiam me dizer e se a taxa fica negativa taxa Selic menos IPCA o IPCAE é superior então a taxa seria negativa quando a taxa for negativa ela vai se equivaler a zero parágrafo terceiro do 406 então diz assim caso a taxa legal apresente resultado negativo este será considerado igual a zero para efeito de cálculo dos juros no período da referência ponto então a partir do dia 30 do 6 temos IPCA mais taxa legal quais são as hipóteses em que haverá a aplicação da taxa legal como critério de juros são as mesmas do 406 pela atual redação como pela redação proposta no caput seriam em quais hipóteses então primeira quando não houver convenção a respeito dos juros não há previsão de juros no contrato ou há previsão dos juros mas não se estabelece o percentual ou quando provierem de determinação da lei quando a lei determina os juros os juros a serem observados é a taxa então eu tenho omissão pura e simples dos juros previsão dos juros no contrato mas sem a estipulação do percentual ou juros que são previstos em regramento legal essas são as hipóteses ponto essas são as grandes alterações da lei 14.905 aí aí vocês vão me perguntar assim professor o 395 e o 404 são alterados pela lei sim são alterados mas vocês sabem no que é que eles são alterados naquela parte que fala dos índices legais porque deixa de haver os índices e passa a prever o IPCA pelo parágrafo único do 389 ponto o 418 que é alterado fala de arras não nos interessa o 772 fala da mora do segurador o 1336 fala do condomínio não nos interessa e o artigo terceiro da lei fala das hipóteses as quais não se aplica o decreto 22.626 que é o decreto da lei da usura é lá de 1933 Alcã ponto então nós temos IPCA quando não há previsão no contrato ou quando não há lei específica temos a taxa legal quando não há previsão no contrato de juros ou há previsão de juros mas não se estabelece o percentual ou quando os juros decorrem de lei nessas três hipóteses aplica-se a taxa legal a taxa legal é igual a selic menos IPCA mas como é que eu vou saber desse cálculo é igualzinho pessoal a selic a selic está na calculadora do cidadão vai estar lá na calculadora do cidadão para isso é que nós temos avacácio de 60 dias por quê porque o legislador deu o prazo de 60 dias para o Conselho Monetário Nacional e o BACEN de fazerem isto prova que o meu raciocínio é este se nós formos ler o artigo quinto da lei que fala da avacácio legis e lá no artigo quinto inciso primeiro diz assim esta lei entra em vigor na data da publicação quanto ao parágrafo segundo do artigo 416 e o parágrafo segundo fala a taxa legal vai ser a metodologia vai ser fixada pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central ponto expliquei para vocês a lei 14.905 claríssima a ideia agora surge a segunda parte da aula como fica como fica a atualização dos créditos trabalhistas hoje pela ADC 58 nós temos IPCAE mais TR até a data do ajuizamento e a partir da data do ajuizamento selic ponto a grande dúvida é essa nova lei vai ser aplicável aos débitos trabalhistas prestem atenção artigo 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 102 parágrafo segundo da Constituição Federal lei 9.868 de 99 são os dois principais textos o primeiro de natureza constitucional e o segundo de natureza infraconstitucional que tratam da matéria o porquê dessa pequena inserção as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade tem efeito erga homens e vinculativo vale contra todos e vincula o poder executivo e o poder judiciário não vincula o poder legislativo por quê? porque o poder legislativo pode alterar a lei me acompanharam? me acompanharam? ponto a lei 9.868 de 99 é a lei que regula o procedimento da ação declaratória de constitucionalidade e das ações diretas de inconstitucionalidade ok? agora mesmo sendo o efeito vinculativo por que o efeito vinculativo? então o precedente que está no artigo 102 parágrafo segundo e que é regulado pela lei 9868 deem uma olhada lá nos artigos 27 e 28 da lei 9868 modulação e o efeito vinculativo barra erga hominis está lá na lei o porquê desta insistência? o que? a nova lei pode fazer com que este precedente esteja esteja contrário a lei se o precedente do STF é contrário a lei vale o que? a decisão do STF ou a lei? é a lei então a priori falar-se no efeito vinculativo pelo aspecto erga hominis e vinculativo das decisões preferidas pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade não desconfigura a aplicação da lei por quê? porque o precedente está superado por uma alteração da legislativa pronto então é razoável supor-se que a ADC 58 esteja superada pela lei mas aí surge uma outra questão interpretativa qual é esta outra questão interpretativa? o código civil trata de dívidas civis e a lei trabalhista trata de dívidas trabalhistas ADC 58 vale para dívidas trabalhistas sim vale aí surge uma questão posso aplicar de forma subsidiária o código civil? o artigo oitavo da CLT dispõe da seguinte maneira o direito comum será ponto subsidiário do direito do trabalho artigo oitavo parágrafo primeiro então pela teoria dos precedentes ADC 58 estaria superada tal cá pessoal o que é um precedente vinculativo superado o que o efeito erga homens barra vinculativo não vincula o legislativo o legislativo é a casa do povo independentemente de qual é o viés político dos senhores deputados dos senhores senadores isso não me interessa poder legislativo é poder legislativo se ele atua nos limites da sua competência constitucional para legislar e respeita-se o processo legislativo e a lei é sancionada pelo senhor presidente da república ou se vier a ser vetada o veto é superado pelo pelo poder legislativo é lei ponto final ponto final claro que a nova lei poderá vir a ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade ou uma ação declaratória de constitucionalidade mas aí é uma outra questão ela valerá até que se tenha um novo pronunciamento do STF e com detalhe o STF não atua de ofício ele só atua se provocar é o que muitos jornalistas deveriam ter na cabeça o STF tem sido ativista em muitas matérias pela inércia ou do legislativo ou do executivo ou diante de leis promulgadas e publicadas que colidam com princípios constitucionais aí o STF e o previsão constitucional como é o guardião da constituição ele atua quando provocado quando provocado infelizmente nós estamos numa década de uma judicialização política de matérias não reguladas ou de matérias pessimamente reguladas seja por propostas de iniciativa do executivo ou de propostas do legislativo que foram mal elaboradas ou que colidam por interesses de grupos políticos que colidam com princípios constitucionais bom mas é claro a doutrina é bem ressoante o efeito vinculativo barra erga hominis não se aplica ao poder legislativo pronto então em tese a partir do dia 30 do 8 está superado ADC 58 mas aí entra uma questão ADC 58 regula temporariamente a questão dos débitos trabalhistas enquanto não vier uma alteração na legislação trabalhista mas o que ele propõe se nós formos no voto condutor do ministro Gilmar Mendes ele aplica o artigo 406 do código civil como um dos fundamentos para propor numa visão sistemática numa visão teleológica em termos de interpretação para superar a questão de TR versus IPCA e como critérios de atualização dos débitos trabalhistas acrescidos dos juros de 1% que é o parágrafo primeiro do artigo 39 da lei 8.177 de 91 que é um diploma legal que ao lado que ao lado do parágrafo sétimo do artigo 879 e que ao lado do parágrafo quarto do artigo 899 todos da CLT foram objeto de análise pelo STF na ADC 58 então veja doutores doutoras a partir do parágrafo sétimo que manda aplicar a TR do artigo 879 vou repetir o parágrafo sétimo do artigo 879 manda aplicar a TR o parágrafo quarto do artigo 899 manda aplicar os índices da correção monetária estes artigos foram afastados pela ADC 58 se eles foram afastados é como se não mais houvesse legislação trabalhista e com detalhe os juros de 1% que está no parágrafo primeiro do artigo 39 da lei 8177 também foi posto de lado pela ADC 58 então a luz da ADC 58 é como se não mais estivesse valendo no campo da normatividade o 879 parágrafo sétimo o 899 parágrafo quarto e o parágrafo primeiro do artigo 39 da lei 8 8177 de 91 então nessa linha de raciocínio eu poderia aplicar literalmente o parágrafo primeiro do artigo 8 da CLT porque a lei trabalhista está omissa e a ADC 58 está superada então a partir do dia 30 do 6 que nós teríamos IPCA IPCA mais taxa legal em todo período em todo o período em todo período desde o momento em que a verba é devida e o que que nós podemos entender em todo o período o período que vai desde o momento que a verba é devida até o agilizamento e depois da data do agilizamento essa talvez seja uma grande discussão agora se nós entendermos que o 389 parágrafo único e os parágrafos 123 e atual redação do caput do 406 sejam aplicáveis nós poderíamos colocar IPCA e perdão o IPCA até a data do ajuizamento e a partir da data do ajuizamento o IPCA mais os juros que seria a taxa a taxa a taxa a taxa legal por que essa vertente porque o artigo 882 da CLT diz os juros são devidos a partir da data do ajuizamento então nós temos duas correntes a partir do dia 30 do 6 IPCA mais taxa legal como juros em todo o período antes e pós ajuizamento ou pela aplicação do 882 da CLT teríamos IPCA até a data do ajuizamento e IPCA mais a taxa a partir da data do ajuizamento é assim que nós podemos pensar essas minhas reflexões elas têm fundamento doutrinário fundamento histórico fundamento sistêmico se tem esses três obviamente tem interpretação e fundamentação lógica tá o carro vamos aguardar o que virá nestes 60 dias provavelmente ou vai ser a primeira ou vai ser a segunda situação que pra mim vai prevalecer a lei 14.905 tá o carro por enquanto tudo continua como dantes no quartel de Abrantes temos 60 dias então nesses 60 dias não vão me procurar assim dizendo qual é o percentual é onde eu procuro vamos aguardar a publicação na calculadora do cidadão como é que eu uso calculadora do cidadão vai lá no site do Banco Central eu tenho a calculadora eu tenho a calculadora do cidadão nos meus arquivos principais eu faço questão de ter por quê é importante eu uso calculadora do cidadão quase todo dia tá bom claro claro está que o PJ Calc vai pegar essa parte do Banco Central e vai trazer pra dentro se se entender que vai valer essa questão não sei se o TST vai normatizar a matéria eu acredito que não porque o TST não vai querer entrar em confronto com o STF quem vai fazer isso vamos começar de baixo tá me acompanhando porque o TST poderia fazer uma instrução normativa mas não acredito que faça deveria mas não acredito bom eu tenho dois outros assuntos que eu acho interessantes eu não vou ler pra vocês de quem é a mensagem que aí vocês vão ficar falando assim é o Dr. Francisco falou da luna que vocês gostam de falar mal de mim mas eu não vou dar esse tesouro pra vocês então vamos lá deixa eu apagar aqui só vou ler um trecho da mensagem prestem atenção não se fie em palavras doces do magistrado por quê? porque o magistrado pode ter uma visão da prova uma visão motivacional da prova que possa ser emitida em algumas palavras na audiência e que talvez possam estar até na sentença a sentença é benéfica pra vocês mas não se esqueçam a matéria pode ser revista pelo Dr. não se fiem em palavras doces a onus é do reclamante o onus é da reclamada tá no papo cuidado o canto da sereia ele é inebriante uma outra questão o juiz disse algumas palavras doces eu perdi o timing da audiência e não fiz a prova ou eu não fiz a contraprova porque as palavras doces do magistrado me seduziram e a sentença ferrou com meu cliente inapetência profissional eu já disse isso pra vocês com palavras mais doces mais técnicas mas hoje eu tô sendo assim um pouco ácido mais ácido porque eu quero que vocês não é e como é que faz pra não errar aqui ó código civil código processo civil o que eu já falei tanto pra vocês artigo 357 do código processo civil incisos incisos dois e três incisos segundo o juiz delimitará as questões de fato sobre as quais recairá atividade probatória especificando os meios de prova admitidos incisos terceiro definir a distribuição do ônus da prova observado o artigo 373 estes dois incisos é aquilo que eu chamo da fixação dos pontos controvertidos e o que é que nós devemos entender por pontos controvertidos quais fatos serão objeto de prova e contraprova de quem é o encargo probatório da prova e da contraprova se haverá a inversão do ônus da prova se haverá a inversão da sequência dos depoimentos todos estes elementos são vitais importantíssimos e que devem estar no preâmbulo da audiência una ou da audiência de instrução quando não houver acordo e vai se passar a fase probatória com a etiva das partes e das testemunhas deixar isso claro na ata para que não fiquem pegos de surpresa com uma inversão indevida do ônus da prova ou de um fato que você entendia incontroverso mas que o juiz entendeu controverso lá na sentença aí fazendo uma pequena paródia a Inês é morta não adianta fazer esperneio em razões e contra razões de recurso ordinário quando a questão não ficou clara na audiência una ou na audiência de instrução antes de se ouvir a parte ou antes de se ouvirem as partes e as respectivas testemunhas já falamos demais sobre isso eu até falei disso num dia quando nós falamos das provas neste semestre tá o carro já falei bastante já são quase 40 minutos eu não vou ler o texto do do e-mail eu admiro muito essa nossa colega esse nosso colega não vamos dizer nem o sexo nem o nome mas é uma questão que a parte não o advogado foi seduzido pelas palavras encantadoras do magistrado obrigado doutora Karina passo a palavra a doutora sim professor boa noite a todos não se esquecendo que amanhã the day after tomorrow tomorrow embargo os declaratórios e pré-questionamento ok e numa aula magna nós vamos ensinar aos doutores e as doutoras como usar o zoom na tela do smartphone para não deixar os dedão ficar aparecendo assim na tela do doutor francisco olha que tamanho dos dedão como ficaram grandes vai ser uma aula especial de como usar as ferramentas do smartphone smartphone no tocante a plataforma zoom tá bom e volta os dedões doutora doutora carina bota som que você tá falando aí com o serviço doutora tá liberando lá doutora silvia ela tá liberando o áudio dela se algum colega tiver alguma pergunta pra fazer pro professor acionar o ícone levantar as mãos por hora nós não temos pergunta doutora silvia boa noite eu não tô encontrando a mãozinha aqui bem não sei só eu mesmo ah então pode aguardar pra fazer a pergunta já pro professor a doutora Rosane vamos começar com a doutora Rosane enquanto a doutora silvia se ajeita lá tô ajeitada tô encontrando a mãozinha é falando nisso o seu o seu sócio ele deu uma ele ficou fortão né é ele engordou realmente é seu sócio mas tá ficando velho né doutor francisco é isso tá envelhecendo doutor francisco ficou mais velho foi em 62 anos mas há 7 anos atrás ele pesava no 24 mas o senhor se cuida ele não cuida o senhor se cuida ele não tá bom tá bom então tá bom vamos lá dia 2 do 7 nós temos uma pessoa que estava ausente da tribuna de perguntas que é a doutora Rosane doutora Rosane só tá com a voz boa noite todos e todas boa noite doutora Rosane então eu não sei se vou conseguir formular bem aqui a pergunta o executado quero pedir desculpas porque às vezes eu tô assim porque eu tô escrevendo as variáveis da pergunta tá pessoal pode continuar então o executado faleceu foi aberto o inventário nesse inventário houve inclusive habilitação ou penhora dos autos do crédito trabalhista ainda assim nos autos do inventário houve a expedição de alvarás para venda de imóveis posteriormente como o juízo da vara de família não deferiu outros alvarás foi aberto um inventário extrajudicial e lá também foram expedidos outros alvarás bom a pergunta é partilha foi realizada esses imóveis foram repassados para os nomes dos herdeiros e posteriormente foram comercializados foram vendidos repassados para terceiros a pergunta é no caso aí é necessário incidente para inclusão dos herdeiros para que respondam cada um na cota parte que recebeu na herança para que venha responder pessoalmente pela pela dívida do executado porque houve uma indevida inclusive uma alegação indevida de que o espólio não teria dívidas isso na na abertura do inventário o arregulamento de bens não sei bem agora e também no inventário extrajudicial claramente se tem uma falsidade na alegação de que o executado o espólio não teria deixado dívidas de qualquer ordem e tinha dívidas trabalhistas tributárias de todas as ordens eu entendi a pergunta da doutora e a pergunta da doutora é 10 aqui nós temos que fazer um acoplamento do código processo civil e do código civil eu agora não me lembro de cabeça doutora Rosana do código civil mas tem um artigo lá específico o artigo 779 diz assim do código do código processo civil a execução pode ser promovida contra o espólio os herdeiros ou sucessores do devedor claríssimo é uma é uma legitimação passiva ordinária superveniente por por ato causa morte eles sabiam da dívida porque houve uma habilitação no inventário judicial que deve ter sido declarado extinto porque os herdeiros nada fizeram e foram fazer um inventário extrajudicial isto é fraude a execução me acompanhou faça uma petição trabalhe com 779 trabalhe com a fraude e a execução e vá no código civil que está lá no artigo agora eu não me lembro o artigo acho que é o 1997 1997 vamos ver vou pegar o código civil 1.997 é isso doutora? é parece me quer 1.997 pagamento das dívidas bate bate é um artigo pertinente a senhora vai fazer a petição bonitinha como sempre manda para que eu dê uma olhada porque vai ficar boa e se a senhora me permitir doutora Rosana depois que a gente fizer todas as alterações se a senhora aprovava obviamente e se forem necessárias eu vou pedir para que a senhora deixe essa petição depois numa segunda versão em pessoal para os nossos colegas e as nossas colegas dos grupos de estúdio poderem utilizar pode ser? pode pode ser sim então mas a minha dúvida é a formatação desta deste requerimento é um incidente para inclusão dos herdeiros é que serão então citados é um incidente para o redirecionamento da execução não é IDPJ é uma simples petição feita no curso da demanda trabalhista trazendo todas essas provas para que a senhora possa justificar eventual fraude à execução como um dos pedidos então seria a inclusão e depois fraude à execução porque os imóveis foram vendidos exatamente na mesma petição perfeito perfeito vamos dizer se a gente consegue mandar a petição até talvez até quarta da semana que vem pode ser? doutora para a senhora não tem pratos obrigada a doutora Silvia Helena é até ontem coitada mas a doutora a doutora Silvia Helena é uma boa pessoa eu brinco com ela porque ela precisa de alguém que mexa com ela não é doutora Silvia? só está com a palavra a doutora Silvia é nossa música obrigada doutor doutor Francisco boa noite boa noite a todos que saudade de vocês gente seguinte eu só estou com uma dúvida reclamante reclamada entraram com RO foi para a conclusão apresentaram as partes preparadas adequadas não sei o que lá a juíza despachou o seguinte visto processo em termos após ao ecrédito tribunal após cautelas devidas esse processo em termos é para apresentar contra razões? sim sim prova que a partir do momento em que o juiz diz processem-se ele visualizou que há o preenchimento dos pressupostos objetivos e dos pressupostos subjetivos e a adequação do recurso à matéria discutida sim mas ele não tinha que colocar processos em termos as contra razões? não porque a partir do momento que se faz o processamento doutora respeita-se no processo do trabalho o devido processo legal qual é o devido processo legal? abre-se prazo para contra razões artigo novecentos da CLT ok alô obrigada não vejo problema algum não eu porque sempre tenho recebido as contra razões tem colegas tem colegas juízes que são didáticos tem outros que não são tão didáticos tá bom? tá bom ok ficou claro? claríssimo obrigada boa noite boa noite agora a outra mãozinha que tinha sido levantada é do doutor adolfo doutor adolfo o senhor tá com a palavra boa noite boa noite o francisco tudo bom? boa noite a todos os colegas tudo bem doutor são duas perguntas simples e primárias até mas pra mim eu tenho dúvida a prescrição quinquenal aplica-se por vínculo precatício pra quem trabalhou mais de cinco anos? veja doutor a prescrição quinquenal ela se aplica se houver obviamente a razão de ser considerado considerando a vigência do contrato de trabalho então por exemplo por exemplo eu trabalhei sete anos sem registro sem registro com ou sem registro doutor? sem sem registro eu trabalhei dez anos sem registro mas o meu raciocínio vale para registro e sem registro então por exemplo eu trabalhei sete anos entrei no dia dez do sete sete anos vinte e quatro vinte e quatro menos sete me dá dois mil e sete sete entrei no dia dez do sete de dois mil e dezesseis e saí no dia dez do sete de dois mil e vinte três trabalhei exatos quatro mais três sete anos e proponho a ação no dia dez do sete de dois mil e vinte e quatro os senhores podem notar que entre a data do término dez do sete de dois mil e vinte e três e a data do ajuizamento houve o decurso de doze meses então não há prescrição bienal se não há vamos retroagir cinco anos a contar da data do ajuizamento para trás dez do sete de dois mil e quatro menos cinco dez do sete de dois mil e dezenove o período não prescrito vai do dia dez do sete de dois mil e dezenove a dez do sete de dois mil e vinte e três são quatro anos não prescritos vale dizer vale dizer a prescrição quinquenal inicia-se de cada parcela na vigência do contrato de trabalho e deixa de fluir a partir do ajuizamento para fazer valer a prescrição quinquenal é necessário que eu tenha ajuizado a demanda dentro do prazo de dois anos que é uma outra prescrição que é a prescrição total que também é interrompida com a data do ajuizamento estou fazendo uma sistematização das sumas trezentos e oito da suma dois meia oito e do artigo onze da série respondi a sua pergunta doutor não estou com uma dúvida ainda se a pessoa vamos supor se a pessoa tem 15 anos ela perde o resto dos anos que ela trabalhou assim não de verbas do direito ao registro ela perde não o registro é tutela de conhecimento é tutela de conhecimento declaratório as tutelas de conhecimento declaratórias elas são na melhor doutrina imprescritíveis é isso que eu queria saber com base nisto basta se dar uma olhada ao parágrafo primeiro do artigo onde é que a primeira enunciação da sua pergunta não me vinculou a que tipo de tutela que seria objeto do complemento global da sua pergunta porque prazos prescricionais olha uma jurisprudência do Guinelo uma doutrina do Agnello Amorim de 1960 foi um grande civilista ele dizia assim fazendo uma análise da prescrição e da decadência dos conceitos de prescrição e decadência dos elementos conceituais da prescrição e da decadência face a sistemática de tipos de processo de conhecimento posso dizer ações constitutivas só há prazos decadenciais tutelas de conhecimento condenatórias prazos prescricionais e tutelas de conhecimento declaratórias puramente declaratórias não há prescrição não há decadência doutora Karina põe aí doutor Francisco deixa e acha o artigo do Agnello Amorim se eu achar eu mando pra vocês eu tirei isso da revista dos tribunais de 1960 parece eu cito muito ele no meu livro de processo quando eu falo do conceito de prescrição e de decadência doutor qual é a segunda pergunta doutor tudo bem completando essa no caso as partes podem entrar com uma ação de voluntária pedindo a declaração de uma tutela de conhecimento de pedido de trabalho pode dá uma olhada no parágrafo primeiro do artigo 11 que o senhor vai ver que pode pode agora se pedir fundo de garantia já se passaram mais de dois anos se pedir férias vai estar tudo prescrito somente e os recolhimentos previdenciários se houver uma um conhecimento desse período tem que fazer o recolhimento então aí doutor eu precisaria dar uma olhada com mais acuidade nos prazos prescricionais e decadenciais porque há um prazo decadencial para constituir o crédito e há um prazo prescricional para se cobrar antigamente pela lei pela lei 8.212 que é a lei do custeio da previdência social se falava em prazos de 10 anos houve uma discussão junto ao Supremo e há uma súmula vinculante a este respeito que diz que os prazos para se constituir que o prazo decadencial é de 5 anos e o prazo para se cobrar é de 5 anos são esses dois os prazos só que nós precisamos ver o termo inicial da decadência e o termo inicial da prescrição primeiro tem o prazo decadencial para constituir depois eu tenho o prazo de 5 anos provavelmente provavelmente estes prazos correm a partir de cada um destes meses em que deveria ter havido a contribuição provavelmente uma parte desse período já está fulminado pela decadência está fulminado pela decadência obviamente não tem prescrição estou fazendo essa análise com base nesta súmula vinculante do supremo e da forma de constituição dos débitos da previdência social prazo decadencial é de 5 prazo prescricional é de 5 primeiro eu vejo se tem decadência se o crédito foi constituído passa a fluir o prazo prescricional provavelmente uma parte desse período ou já decaiu ou já prescreveu eu só precisaria ver as datas e os termos iniciais de cada um destes prazos dá uma olhada dá uma olhada na lei 8.212 e dê uma olhada no quadro tributário nacional e nessa súmula vinculante manda o material pra mim eu vejo se eu tenho alguma coisa prescrição das contribuições previdenciárias se eu achar eu mando pra todos boa pergunta obrigada a pergunta vai ficar porque eu tenho dois outras alunas daqui a pouco eu tô voltando com o senhor se eu tiver tempo tá bom não é só essa mesmo era só essa mesmo boa pergunta hoje as perguntas estão boas começou com a doutora Rosano e agora tá com a doutora passou com a doutora Silvia Helena que sumiu da sala ó tá parecendo aquelas aqueles filmes de suspense né abre uma sala com uma luz lá no fundo ela caiu no vazio escuro agora ela voltou o vazio escuro vamos lá doutora Simone boa noite professor boa noite colegas tudo em ordem estamos bem pois não doutora Simone só tá com a palavra professor eu tenho uma audiência amanhã eu tô com uma dúvida bastante complicada em princípio era maldi é da fazenda doutora não professor fazenda é só sucesso me esquece da fazenda por favor se for do processo de fazenda não vou os catadores de laranja eu não vou responder não é esquece tá dando certo professor eu estou uma bronca muito grande do agronegócio é e agronegócio tá complicado é só pra vocês terem uma ideia eu participo de uma rede que só participa advogados juristas juízes juristas e algumas pessoas que dão aulas professores e são quase 80 pessoas no Brasil inteiro eu não posto nada me colocaram lá e eu tava vendo a decisão da ADC 58 lá tem tem vários amigos da corte eminiscuio todos fazem parte da lista são todas empresas ou são grandes instituições todas empresarias até na ADC 58 eles ganharam e suprimiu 1% de juros até nisso eles fizeram e lá tá o agronegócio e a advogada que representou o agronegócio é uma excelente advogada é uma excelente advogada mas vamos lá qual a pergunta doutora da audiência de amanhã bom em princípio ela ia ser designada telepresencial e solicitou carta de intimação conforme o 455B e que nós tínhamos comprovar e o convite mas enfim mesmo sendo ordinário converteu pra pra presencial e a sexta e amanhã são em outro local até aí tudo bem pedir pra ele mandar whatsapp e comprovar que eles foram notificados pra eu tentar o adiamento entretanto eu quero insistir caso o juiz não entenda pela redesignação se eu só tenho chance é uma justa causa trabalhador de 18 anos de empresa é um vigilante numa empresa terceirizada numa tomadora de grande porte aqui da cidade e que ocorre a partir do ano 2020 e 2021 ele ficou afastado pelo INSS por acidente de percurso voltou o claudicante embora não tenha se responsabilidade patronal e foi solicitada uma reabilitação aliás uma restrição laborativa pra que comprasse cadeiras e assentos adequados tudo bem a partir daí ele passou supostamente que eu não sei essa prova exata viver uma perseguição no bem de trabalho e pra isso ser provável ter que ter a testemunha mas culminou numa justa causa a justa causa foi datada de um dia 6 6 do 9 precisamente do ano passado por ele ter supostamente deixado uma uma gerente geral da tomadora usar o celular numa área de restrição e ele já tinha sido anteriormente advertido porque deixou uma gestante passar na chancela com orientações porque a moça estava grávida enfim ele foi impertinente ele cumpriu não cumpriu os procedimentos da empresa pois bem dia 5 do 9 uma advertência não uma suspensão por conta da orientação errada para a gestante da alçada dele 6 do 9 supostamente deixou a gerente da logística entrar na área de acesso só que no dia 6 do 9 que data que falou que ele fez essa atitude ele não foi trabalhar porque ele já estava justamente com a suspensão do dia 5 então puseram na carta dele de aviso de suspensão aliás de justa causa que foi um ato grave do dia 6 do 9 logo não foi não estava trabalhando e aí pediram para ele ficar em casa quando compareceu dia 12 e mandar ele embora para o justa causa a pergunta que eu lhe faço a míngua de testemunha porque eu vou ter esse problema amanhã se eu provar obviamente talvez excesso de gradatividade seja lá até proporcionalidade até porque ele tem 18 anos de casa mas se eu provar que no dia 6 essa falta é absurda e ele tem que juntar o controle que ele estava ausente eu ganho por si só sem precisar de testemunha preste atenção em primeiro lugar vou ter que fazer um corte nesse monte de fatos em primeiro lugar uma coisa é fato provado que não justifica justa causa por que? não há os elementos objetivos e um deles é a contemporaneidade a gravidade e a proporcionalidade ok? então essa questão é uma questão para a gente levar para como poderíamos dizer razões finais razões de recurso ou contra razões mas na audiência de instrução o que eu devo me preocupar é de quem é o antes? reclamado qual é o fato da justa causa? no dia 6 do 9 do ano passado o Francisco esse vigilante de 18 anos deixou entrar numa área que não poderia deixar uma gerente ele foi mandado embora por justa causa quem tem que provar este fato? a empresa artigo 818 CLT artigo 373 CPC é a reclamada quem prova agora no dia 6 o reclamante não foi trabalhar esta é a afirmação da doutora sim se no dia 6 ele não foi trabalhar e há a obrigatoriedade do cartão de ponto se o cartão foi ou não foi juntado peça que ele seja exibido porque se o cartão demonstrar no dia 6 o Francisco esse vigilante de 18 anos não foi trabalhar não é justa causa perfeito é o que eu posso dizer de todas essas informações que a senhora me passou então se eu trabalhar só com esse fator objetivo por conta dessa ausência do comparecimento no dia 6 o cartão ponto eu posso dispensar essas testemunhas que eu vou ter problemas doutora se a senhora pode ou não pode dispensar eu não posso afirmar isto o que eu não conheço em loco et ocoli a perspicácia das peculiaridades do processo não posso fazer essa afirmação para a senhora muito perigosa para mim para a senhora não porque a senhora não conhece o processo o seu timing mas sempre fazendo o acoplamento da intuição com a razão falei bonito o acoplamento sempre surpreendente com a razão com a racionalidade quem faz isto e faz muito bem é minha esposa porque ela se prepara para as audiências veja as preocupações da doutora Karina com seus e-mails caudas orçamentárias e-mails de várias páginas mas tudo doutor se eu fizer isso o que que acontece pretendo provar isto geralmente ela faz a lição de casa sabe qual é a lição de casa é o 357 que eu falei para vocês incisos 2 e 3 é a distribuição dos pontos controvertidos eu até mandei eu até fiz para vocês em anos anteriores uma planilha da distribuição do ônus da prova a gente distribuiu essa planilha não distribuiu doutora Karina distribui professor por favor ônus da prova professor eu vou anotar aqui e vou procurar mas acho que tem sim acha só não lembrei vou procurar professor planilha o doutor quando responde as suas perguntas ele não acha nada não ele lê aquele monte de arquivo que você manda para ele não professor tem sim não será exigido então vamos lá doutora Érica obrigada boa noite boa noite professor boa noite e as colegas tudo bem boa noite doutora professor eu não sei se o senhor se recorda no semestre passado de um caso que eu tratei no final de maio sobre aquela questão da execução que foi feito um acordo com fundos de investimento que a XP não tinha transferido o valor e entrou o valor no acordo isso acho que a senhora me explicou isso sim eu lembro aí o que aconteceu aí era para mim ela estava dificultando e não fazia a transferência do valor para a conta judicial aí o que aconteceu na semana seguinte o juiz determinou que ela fizesse a transferência sobre pena de crime de desobediência ela transferiu o valor na semana na outra semana seguinte deu cinco dias ela fez a transferência o que acontece no decorrer da gente questionar o tipo de investimento prazo ela não informou nada ela não respondeu ela simplesmente recebeu o e-mail da vara e transferiu o valor só que ela transferiu o valor acredito eu pelo valor que foi aplicado à época e transferiu com um deságio então o valor que constou no Bacinjude era 54 mil ela transferiu 47 mil e 500 ou seja ela transferiu com um valor de deságio como ela não informou o tipo de investimento em prazo ficou um valor aí agora em haver essa diferença do acordo eu devo no meu entendimento eu devo questionar o juízo provocar o juízo novamente para falar sobre o ativo ou eu falo da diferença para cobrir a senhora aponta a diferença faz o cotejamento com as folhas do processo e pede pra que ela a instituição financeira que a gente fez demonstre ela é porque a gente tá pedindo essa informação e ela não dá o cumprimento dessa informação também olha só pra vocês terem uma ideia eu tive um problema sério quando eu ainda tava na vara lá em São Caetano sério e a instituição ficou quase um ano e meio com o dinheiro pra me transferir transfere não transfere transfere não transfere transfere não transfere pois bem transferiu mas transferiu o valor de face que era o valor de um ano e meio atrás liberei pro reclamante de ofício eu disse assim espera aí você ficou com o dinheiro parado um ano e meio eu quero que você faça o acréscimo dos juros e da atualização trabalhista sobre esse valor ela não fez a secretaria fez e eu executei o banco eles agravaram e perderam porque é um desrespeito porque o dinheiro ficou ele ficou trabalhando com o dinheiro porque veja se tá na conta corrente da senhora nessa conta corrente da senhora doutora érica a senhora deve ter um fundo que o dinheiro entra e sai ou a senhora deve ser uma conta corrente poupança aquelas coisas a senhora deve ter um jeitinho de quando o dinheiro fica parado ter alguma pequena atualização claro que tem todo mundo tem ninguém é idiota o banco não o dinheiro não tava aplicado eu só transferi o que eu tinha que transferir eu já tenho 62 anos eu passei por quase todas as políticas públicas de inflação graças a Deus o real deu certo mas ninguém pagou como não pagou as instituições financeiras neste país nessas últimas décadas estão cada vez mais ricas não tô falando de bancos não não tô citando nomes é um fato sim Brasil é um dos países com a maior taxa de juros do mundo pra remunerar o que o banco empresta mas quando ele toma ele dá a selic mais alguma coisinha tá bom faz a petição doutora Erika sim para minha apreciação sim parei muito obrigada boa pergunta muito boa pergunta bom bota a ação na caixa vocês podem ver que eu tô diminuindo é que a minha cadeira é uma cadeira velha o gás dela já acabou ela vai fazendo assim desculpa tá pessoal vamos lá doutora Maria Helena bota a som na caixa a senhora sabe onde fica né doutora agora ela tirou a imagem dela doutora Maria Helena eu quero falar com a senhora desculpa professor boa noite boa noite o Leonardo já ficou sabendo da decisão na ação não ainda não falei pra ele por que a senhora não falou pra ele ah eu acho que esqueci professora aconteceu tanta coisa esses dias mas eu vou amanhã vou entrar em contato com ele pra botar foto no no face no está no está tem né ah não professores até nas horas de lazer então e cadê o Leonardo eu sonhei com o Leonardo essa noite doutora ele tá professor quando o senhor quiser manda essa notícia pra ele ele tá precisando ter uma notícia boa pode deixar amanhã eu vou falar com ele o coração dele tá um pouco amargurado que é a sensação que eu tive manda pra ele é mesmo tá bom pode deixar amanhã eu falo com ele eu ia falar isso com vocês 21 e 29 amanhã pré-questionamento embargos e declaração matéria interessante muito interessante eu vou falar do conceito de pré-questionamento primeiro segundo grau súmula se não me engano 97 e 98 do STJ um dispositivo do código processo civil e vou fazer um review das súmulas e das ojotas do TST a respeito da matéria tá bom boa noite boa noite professor bom descanso até amanhã bom descanso